Música Nós temos a pretensão de ter furado 64 vezes as New Jersey, que são essas barreiras fixas que separam as pistas sentido norte e sentido sul. É um trabalho diferente, delicado, demorado, até porque esses equipamentos são equipamentos resistentes. Mas a ideia é que em aproximadamente 3 ou 4 dias nós consigamos concluir essa operação. A ideia é que a perfuração dilua ou distribua a quantidade de água na medida certa, para que no máximo, do outro lado, tenhamos uma lâmina de 5 centímetros, evitando a faplanagem ou qualquer outro tipo de acidente. E assim nós teríamos as duas pistas livres para o fluxo no menor tempo possível. Uma atitude corajosa, audaciosa do prefeito Abrígio, junto com o secretário de manutenção, doutor Eduardo Nóbrega, parceria com o doutor Bandeleiro de Trânsito também, que conseguiu a autorização do governo federal. Todos diziam que era impossível. Nós vamos ter a oportunidade de poder mexer numa rodovia federal autorizada e tentado. Eu creio que, junto com os engenheiros, todo o estudo técnico que foi feito, minimizar a enchente e melhorar não só o tabuão, melhorar toda a região, dar um fluxo maior e dar uma tranquilidade maior para o nosso povo, que tanto precisa. Então, parabéns a Pris, Eduardo Nóbrega, sua capacidade, e doutor Vanderlei, essa união toda do nosso grupo, do nosso trabalho, e a Câmara, toda a Câmara que fiscaliza, que cobra, que pede para que a Prefeitura faça o trabalho correto. Todos estão juntos para fazer um tabuão bem melhor do que foi encontrado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho